Boa noite, senhor presidente, todos que acompanham a mesa, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela mídia, redes sociais, colaboradores da casa, público aqui presente, Natália, Daniel. Eu quero iniciar minha fala hoje parabenizando os nobres vereadores Juan, Thiago, nosso presidente pelas moções, de muita valia, as moções foram muito bem pensadas, merecidamente o seu Cláudio, a dona Elisete, o Toninho Junqueira, a guarda municipal. Parabéns aí pelas moções e que continuemos merecidamente as pessoas que fazem bem a nossa população. Bem, na última quarta-feira, eu recebi aqui nesta casa o assessor do deputado estadual, Barros Munhoz, o assessor dele, que se chama Benjamin Vieira de Souza, conhecido como Bill. E essa visita, nós conversamos sobre algumas emendas, na qual já conquistadas, juntamente comigo e o nobre vereador Sandro, que foi um milhão para Santa Casa, e também uma viatura S10 para Patrulha Rural. E conversamos também sobre futuras emendas, que, se Deus quiser, serão passadas para a nossa cidade. e alguns assuntos também relacionados a atribuições legislativas. Foi um assunto muito saudável, uma conversa muito boa que nós tivemos aqui. Então, depois, no dia, na última quinta-feira também, eu, como a nobre vereadora, passou aqui, a Inês, também participei aqui do primeiro encontro metropolitano. Estava presente o nosso executivo, o prefeito Vitão, o presidente Duque, parabéns pela condução do evento, muito bom, o nosso secretário de projetos, Felipe Ruzignelli, alguns vereadores também daqui da casa. Enfim, tivemos várias autoridades de algumas cidades também, Araras, Limeira, Indaiatuba, Rafar, Rio das Pedras, Piracicaba, Mombuca, enfim, várias cidades que fazem parte deste projeto. E foi muito legal, o projeto metropolitano, o encontro foi muito bom. A palestra foi apresentada pelo secretário estadual de habitação, o Fernando Marangoni, muito bem apresentada essa palestra, e engloba toda a região metropolitana de Piracicaba. foi passado vários itens envolvendo a habitação, tais como a regularização fundiciária, ocupação irregular, urbanismo, melhoria na dignidade, planejamento e muito mais. Em resumo, foi passada a parte principal, que é a sustentabilidade desse projeto. Tem muita sustentabilidade, garantia. E várias autoridades participaram com perguntas, sugestões, comentários. Enfim, foi uma aula, um ótimo aprendizado na área de habitação. Então, agradeço a todos envolvidos nesse projeto futuro. Parabéns, senhor Fernando Marangoni, e também parabéns ao nosso presidente pela condução do evento. Também na sexta-feira, como já foi falado também pela nobre vereadora Inês, nós participamos do anúncio com o prefeito, o prefeito Vitão, o vice-prefeito Bruno, secretário de obras e desenvolvimento urbano, senhor Ricardo, sobre o fechamento do ecoponto lá dos Garibaldi. Mais uma conquista e melhoria para o bairro, onde eu fiz uma indicação alguns meses atrás, e eu vi a dificuldade desse fechamento. Mas, graças a Deus, passou o tempo e o nosso executivo conseguiu executar a pedido dos moradores, porque havia trazido muitos transtornos para os moradores do bairro. Então, parabéns ao nosso prefeito, ao secretário. Aproveitando, quero agradecer mais uma vez também o nosso secretário Ricardo pela pintura dos bancos de frente ao cemitério na praça, na praça bem de frente ao cemitério. Foram pintados todos os bancos, na qual também tinha feito indicação. E muito obrigado pelo atendimento. No sábado, participei da palestra Preto Pio e o êxodo de Capivari no espaço cultural Alain de Lima Palma, na estação. Lá também, juntamente com o vereador Tiago, a vereadora Inês. Foi um evento de pura importância cultural para a nossa cidade, apresentada pelo historiador Carlos Carvalho Cavalheiro. Depois, teve a apresentação também de samba de lenço e maracatu. Foi um ritmo muito, assim, contagiante e foi um sábado muito bom, assim, uma brilhante programação aí da Secretaria de Cultura. Parabéns aí o Edmilson Bahia pela programação, que faz parte do mês da Consciência Negra. Também já foi passado aqui pelo nobre amigo Sandro. Hoje, vamos votar as emendas conquistadas pelo deputado federal Carlos Sampaio, que é um aparelho de R$ 90 mil para ultrassom e um para hemodiálise no valor de R$ 150 mil. Agradecer mais uma vez o nosso deputado Carlos Sampaio pela emenda. Deus abençoe. e também eu participei agora há pouco, um pouco antes de nós iniciarmos essa sessão, da palestra aqui sobre direitos da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida pela secretária Manuela. É uma pasta também de muita importância para a nossa população e tem muitos apoiadores, mas precisa de muito mais apoio, com certeza. Eu, da minha parte, vou tentar ajudar no que for possível. E finalizando, no dia 19, próxima sexta-feira, aqui nesta casa, nós vamos fazer também um evento na Semana da Consciência Negra, que no próximo sábado, o dia 20, comemora o dia da Consciência Negra. Portanto, na sexta-feira, todos os nobres aqui, colegas, estão convidados a participarem. Enfim, era muito bom a programação em conjunto com a Secretaria de Cultura, na pessoa do secretário Bahia. Por hoje, a sócia, o presidente, uma boa noite, uma boa semana a todos. Obrigada. 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 Obrigado.